Música Pula de galho em galho e gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças Com suas macacrices, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Coça a cabeça, empate o pé no chão Mexe nos bracinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Pula de galho em galho e gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças Com suas macacrices, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Coça a cabeça, empate o pé no chão Mexe nos bracinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Coça a cabeça, empate o pé no chão Mexe nos bracinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Ai Macaquito Macaquito Ha, ha, ha!